Bem-vindo ao treino simulado da Chrome. Vamos começar? O agente Maquinício irá demonstrar várias maneiras de aumentar sua energia. Agora preste muita atenção. Estas são manobras cruciais para um agente. Venha ver, vamos ver como se sai. Venha, venha. Vamos ver como se sai. Venha, venha. Vamos ver como se sai. Correndo! Isso! Agora vocês estão encrencados. Está tão bom que eu podia até me acostumar. Agora vocês estão encrencados. Legal! 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 Legal!